Bem-vindo ao canal escatológico Isael continua em evidência nos noticiários Como estamos vivendo em tempos proféticos, nós sabemos muito bem o que isso significa Houve então explosões a rodo de muitos pagers Pagers, aquele aparelhinho que seria indetectável E seria irraqueável Isael nega envolvimento Muitos deles explodiram E justamente aqueles que estavam nas mãos, na guarda de terroristas Também a família de alguns foi afetada Como não poderia deixar de ser Já que o pessoal está criando gerações para odiar Mas eu fico pensando, gente Isael não assumiu Não assumiu essas explosões O noticiário então nos atualiza No sentido de que em 17 de setembro de 2024 Cerca de 3 mil pagers Mas parece que foi mais Deve ter sido uns 4 mil para lá Explodiram simultaneamente no Líbano e na Síria Em um aparente ataque coordenado durante o conflito em curso entre Israel E aqui E aqui o grupo terrorista E Hezbollah Aí eles falam que muitos dos peixes eram de propriedade Membros do Hezbollah Blá, 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 blá Mas aí eu fico pensando Será que isso não foi um ato divino? Nós sabemos que Deus protege Isael Salmo 125 diz Os que confiam no Senhor são como o monte Sião Que não se abala Firme para sempre Já falamos aqui em nosso canal Que Deus é sionista E se vocês forem pesquisar aí na Wikipedia Vai aparecer aqui Autor Israel presumido Autor presumido dessas explosões Mas gente, será que não foi algo assim Sobrenatural? Pode ser A gente vê lá as colunas de fogo Deus guiando o povo de Israel No Êxodo E Deus fazendo maravilhas Deus destruindo os inimigos de Israel E fala Como em redor de Jerusalém estão os montes Assim o Senhor ainda é em redor do seu povo Desde agora e para sempre O cetro dos ímpios Vejam só, isso aqui é bem interessante Esse Salmo 125 Porque, segundo nós entendemos Corresponde aí ao ano de 2025 O cetro dos ímpios Não permanecerá sobre a sorte dos justos Para que o justo não estenda a mão Então nós devemos começar a entender Que os filhos da perversidade dessas nações gentias Que não adoram o verdadeiro Deus Não reconhecem o ungido de Deus, Cristo Estão com os dias contados Em 2025 Muito poder aí Muita gente aí que move o poder contra o justo Contra aqueles que são de Deus Eles vão cair Está aqui escrito O cetro dos ímpios não permanecerá Sobre a sorte dos justos Não vai permanecer Faz o bem Senhor aos bons e aos retos de coração Quanto aos que se desviam para sendas tortuosas Levá-los ao Senhor juntamente com os malfeitores Os malfeitores, aqueles aí que Estão trapaceando, roubando o povo de Deus Destruindo aí Perseguindo os servos de Deus E fazendo um monte de atrocidade É rapaz Olha De repente o que aconteceu ali Foi algo Podemos dizer sobrenatural Deus vai agir no mundo E ele vai julgar o mundo Aí o ímpio vai dizer o que? Vai querer jogar a culpa em alguém Então eles querem achar um bode expiatório Mas às vezes é apenas a mão de Deus E com Israel em cena Eu quero falar a respeito De um tema bem interessante Que é o endurecimento de Israel Vamos lá em Romanos capítulo 11 Versículos 25 a 26 Romanos 25, 26 A A primeira parte do versículo 26 Diz assim Porque não quero, irmãos Que ignoreis este mistério Para que não sejais presumidos em vós mesmos Que veio o endurecimento em parte a Israel Até que haja entrado a plenitude dos gentios E assim todo o Israel será salvo Então com a ajuda de Deus aqui Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Irmanados aí no poder do Espírito Santo Desejo falar sobre algumas verdades simples e elementares Que até o mais novo crente pode entender e guardar E que diz essencialmente a respeito do povo de Israel Do povo judeu ou a nação de Israel Vamos mencionar diferentes partes do capítulo 11 de Romanos Mas em primeiro lugar Vamos chamar a atenção mais uma vez Vamos chamar a sua atenção Olha aqui Olhe para cá Mais uma vez Vamos chamar a sua atenção Para três versículos E eu repito Olhe para cá Olhe para cá O assunto Israel É algo que os cristãos não podem deixar de conhecer E isso é para o seu próprio bem Nós não podemos ignorar esse tema Israel E muitos aí têm ignorado e têm pervertido até mesmo O que a palavra de Deus fala Romanos 11, 25 que lemos aqui Vemos aqui que o apóstolo Paulo Ele mencionou esse perigo Ele previu o perigo da ignorância a respeito de Israel E a respeito do qual ele nos advertiu Não quero irmãos que ignoreis este mistério A cristandade atual Ela se tornou sábia a seus próprios olhos E enveredou pelas suas próprias presunções Tem sido orgulhosa e soberba Tanto que alguns ditos renomados Conhecedores das escrituras Eles afirmam que a cristandade tomou o lugar de Israel E que a cristandade está progredindo maravilhosamente E vai levar o mundo para dentro do reino de Deus Mas o que vemos hoje é que a cristandade está afundando Coletivamente, cada vez mais fundo Naquilo que podemos dizer que é um desvio E utilizar a palavra apostasia Que eu não gosto de usar essa palavra apostasia No sentido de desvio da feta Apostasia é a separação Segundo a Tessalonicenses 2, 2 É o arrebatamento, apostasia Mas eles deram esse significado Apostasia como sendo o desvio da fé Eu prefiro utilizar o desvio da fé mesmo A cristandade, portanto, está cada vez mais desviada da fé Nesse mesmo capítulo O apóstolo diz No versículo 21 e 22 Nos versículos 21 e 22 Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus Para os que caíram, severidade Mas para contigo a bondade de Deus Se nela permaneceres Doutra sorte, também tu serás cortado Essa imagem que você está vendo aí agora É de um servo de Deus chamado Adolfo Sapir Ou Adolfo Safir, tá? Aaron Adolfo Safir Ele foi um judeu húngaro Que se converteu ao cristianismo E se tornou um missionário judeu presbiteriano E algo muito interessante que ele disse Foi o seguinte, pessoal Vejam só O cara é um presbiteriano Porque a igreja presbiteriana Que eu saiba Ou a liderança da igreja presbiteriana Adota a teologia da aliança Então eles acreditam nessa bobagem De que a igreja substituiu Israel, tá? E vejam só Esse aqui é um missionário Ele costumava dizer Que a cristandade Que se orgulha de ter tomado o lugar de Israel Ao invés de exercer qualquer influência Por Cristo e seu evangelho Sobre o povo judeu Caiu ela mesma nos dois erros Marcantes do judaísmo rabínico moderno Que são Primeiro erro Elevar a tradição humana Ao mesmo nível da palavra de Deus Tornando a palavra de Deus Praticamente anulada Por essas tradições Segundo o erro Doutrinário é o seguinte Eles ignoram Romanos 10.3 Por quanto não conhecendo A justiça de Deus E procurando estabelecer A sua própria justiça Então eles não conheceram A justiça de Deus Que é Cristo E procuraram Estabelecer a sua própria justiça A justiça justificadora Que Deus provei Para os homens pecadores Deve ser recebida Como uma dádiva Através da fé No nosso Senhor Jesus Cristo Estes são também Os erros marcantes Da cristandade Os cristãos atuais Eles têm tornado A palavra de Deus Sem efeito Por meio das tradições Dos homens E ele diz também Que esse é o erro Praticado pela Igreja romana E também a igreja grega É portanto A membresia Ou a liderança Passa o erro Para a membresia Os membros da igreja romana E os membros Da igreja grega Caíram justamente Nesse erro Da tradição Esse servo de Deus Ele considerou Existir na verdade Um talmude cristão Que perverteu A palavra de Deus Tanto quanto O talmude rabínico E a cristandade também Os cristãos atuais Têm feito do cristianismo Uma religião Apenas de obras Têm ensinado Praticamente aos homens A se salvarem Por meio das suas obras E méritos humanos Realmente a cristandade Não tem nada Para se vangloriar Sobre Israel E o seu desvio Da fé É ainda mais profundo Pelo fato Da sua luz Ser muito maior Então pessoal O que ocorreu Foi que A cristandade atual Rejeitou A existência De um mistério Relacionado A Israel É apenas Na escritura Ao estudar a escritura Que você vai ter Uma perspectiva Correta A respeito Do povo judeu Não vai ser Lendo aquele livro Daquele cara lá Aquele renegado Shilomo Não Aquele ridículo Tal Shilomo Sand Que muitos aí Estão utilizando As obras ridículas Desse cara Como fosse Uma pedra Filosofal Aí encontrei A resposta Para todas As minhas perguntas Portanto É só na palavra De Deus Que nós vamos Encontrar A verdadeira luz O verdadeiro Entendimento A respeito Do povo judeu Porque não quero Irmãos Diz a palavra Que sejais Ignorantes Quanto a este mistério Porque não quero Irmãos Que ignoreis Este mistério E vocês sabem O que significa Essa palavra Mistério Quando ela aparece No novo testamento Muita gente Não sabe Esta palavra Mistério No novo testamento Representa Um dos segredos De Deus Um segredo Antes não conhecido E que não poderia Ser conhecido Se Deus Não o tivesse Revelado E que uma vez Revelado Não é mais Um segredo É isso que significa Mistério Na palavra De Deus Todos os cristãos Portanto Devem conhecer Crer E agir De conformidade Com esse mistério Que foi revelado Ou com os mistérios Revelados Existem diferentes mistérios Mencionados No novo testamento No novo testamento E podemos citar O grande mistério Da piedade Que é Cristo O mistério Da igreja O mistério Da ressurreição E também O mistério Da iniquidade Nenhum deles Poderia ser conhecido Adequadamente Se não tivesse Sido revelado Do mesmo modo Acontece Com Israel É um assunto Que não pode ser estudado Ou entendido Apenas com O intelecto Tá pessoal Nós precisamos Crer e aceitar O que Deus diz Sobre isso Sobre esse tema Sobre o tema Do mistério Israel Não importa O nível Do seu entendimento É algo Espiritual Então nós podemos Pensar Muito a respeito Dos judeus Podemos saber Algo sobre eles Exteriormente Você pode saber Algo da cultura Deles Ou algo Pro ouvir dizer A mídia A mídia de massa Tá aí pra enganar Você a respeito De tudo Mas se sua fonte É a mídia de massa Não meu amigo Aí já era Como diz aí Já era Você pode jogar fora Esse conhecimento Superficial Sobre Israel Tá Então nós podemos Aí Saber muito a respeito Do que ocorreu Com Israel Do que tem ocorrido Com Israel Usos e costumes Que eles foram Espalhados Entre as nações Mas para você Conhecer Entender realmente Os judeus A parte do que Deus tem revelado Na sua palavra Você não pode De modo algum Por que foram Escolhidos por Deus Como eles Têm sido Preservados por Deus Qual o significado Da atual condição Deles Entre as nações Qual deve ser O futuro Desse povo Peculiar Tudo isso Você não pode Conhecer Corretamente Apartado Da palavra De Deus Agradecimentos 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 Obrigado.